E aí eu meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Alassi Gaia e venho hoje novamente trazer um novo conteúdo pra você. Hoje se trata de vídeos muito procurados aqui na plataforma do YouTube, então vem contigo aqui. Olha, primeiramente eu começo falando sobre vídeos infantis. São esses vídeos aí que tem adultos infantilizados se vestidos de super-heróis, ou então fazendo um boxe de arminhas de plástico aí que disparam água ou de massinha. Ou então de vídeos de animações infantis aí para crianças, que são destinados àquele tiozão e aquela chiazona, que quando querem ter um pouquinho de sossego nos seus lares, eles colocam esses vídeos para as crianças verem, para que as crianças fiquem menos demoninhas. Vídeos de gore. São esses vídeos sobre conspirações, vídeos sobre fatos desconhecidos, ou que estão além da sua compreensão. Há centenas desses canais aqui no YouTube. E quanto mais você assiste esses vídeos, mais influencia você assistir mais. É que nem beber Coca-Cola. Quanto mais você sente curiosidade, e a sua curiosidade é encoberta pela verdade, você quer sentir curiosidade em outra coisa. Canais de filmes e séries. São muitos procurados, ainda mais nesse tempo aí de pandemia, que as pessoas estão presas nos seus lares assistindo vídeos e séries. As pessoas querem ter noção do que vão assistir antes de assistir. Canais esportivos. São canais que estão sempre acalentando o coração do torcedor. Seja o torcedor de um clube aí que esteja na mídia, faturando tudo quanto é título que possa disputar, ou aqueles clubes que estão falidos aí, que estão caidinhos. Nesse caso, o camarada frequenta vídeos antigos sobre conquistas antigos do seu clube. Ou então ficam procurando aí sobre notícias do clube rival para poder ter um argumento para zoar aquele amigo que torce para o time rival. Canais de política. Esses canais aí começaram a fazer muito sucesso depois dessas eleições. Porque nós sabemos que mesmo depois da eleição, as brigas continuaram nas redes sociais. E as fake news também correm aqui no YouTube. E como essas pessoas não aguentam escutar aquele camarada que defende um político de estimação, ele fica procurando aqui por notícias falsas e até errôneas daquele candidato para poder bombardear na rede social aquele camarada chato pra caramba que vive defendendo esses políticos. Canais de TI. São esses canais aí de tecnologia, de informática, de dicas. Esses canais que ensinam a consertar celular, que ensinam você fazer aquele joguinho pirata que parou de rodar, começou da tela preta, aquele joguinho voltar a funcionar normalmente. Eu tenho certeza que muita pessoa já frequentou esses canais aí em busca de uma solução aí para suas vidas. Canais de unboxing. As pessoas querem sempre estar vendo objetos sendo abertos. Objeto não. Caixas sendo abertas. As pessoas querem ver o tamanho do objeto, querem saber o preço que custou e ver também a funcionalidade. Como é meu caso, que antes de comprar esse microfone, aqui que eu estou gravando essa narrativa pra você, eu frequentei muitos canais sobre esse microfone para saber o produto que eu estava comprando e se o preço que eu estava pagando estava em conta. E se esse artigo foi mega útil para você, não deixe de estar se inscrevendo nesse humilde canal para outros vídeos desta mesma natureza aqui com seu amigo Wallace Gaia. Valeu! Tchau! 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 Tchau!